Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Eu quero dizer para vocês que eu tô muito ansiosa por este curso gratuito Bolos Caseiros da Vovó com Mahara Bortolotti. Esse curso foi muito, mas muito pedido por vocês. Foi o curso mais pedido que vocês imploraram para me fazer. Então, desde o ano passado me pedindo, o início todo desse ano me pedindo e eu pensei, não, de agosto não pode passar. Eu tenho que ensinar esses bolos caseiros para elas e para eles que tanto me pedem, né? Porque a partir destes bolos, muita gente tá conseguindo trabalhar em casa, montar seu negócio de bolos em casa. E nada melhor do que começar essa semana gratuita dos bolos caseiros com essa música legal, que nesse momento tem invadido o coração das boleiras e das confeiteiras. A gente já se sente emocionada ao ouvir uma música dessa. Então, eu queria começar nessa vibe positiva, já entrando no coração de vocês, emocionando vocês, para que essa semana seja inesquecível na tua vida. Que você realmente aprenda através dessas videoaulas e de tudo que eu vou passar dentro dos grupos, tudo que você precisa para iniciar o teu negócio aí na tua casa de bolos caseiros, tá? Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso gratuito. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda também. E se você já participou dos meus outros cursos gratuitos, você não imagina como este curso está rico em conteúdo, tá? Ele foi muito pensado, programado, enfim, estamos aqui para iniciar. Esse curso é tão esperado, mas tão esperado, que já tem gente há mais de meses fazendo reserva da nossa apostila, que a gente vai lançar ela no final deste curso, que a gente vai lançar ela, a nossa super apostila de bolos caseiros da vovó. Já tem gente há mais de meses querendo fazer reserva dessa apostila, sendo que a gente ainda não liberou ela para compra e ainda nem revelei o valor para ela, para quase ninguém. Então, gente, vocês imaginam o desespero que as pessoas estão por este curso e por essa apostila, tá? Eu já posso garantir para vocês que a apostila vai ser aquele precinho, camarada, que todas vocês vão poder adquirir, tá? Serão vagas limitadas, a gente aumentou as unidades, porque a nossa equipe de suporte está cada vez ficando maior, graças a Deus, é o nosso sucesso dos nossos cursos. Então, não perde nenhuma videoaula, presta bastante atenção em todas as informações que eu vou passar, porque bolos caseiros parece uma coisa muito simples, mas às vezes fazer o simples bem feito é que é difícil, é que é desafiador, né? Então, prestem bastante atenção nas videoaulas, eu espero que vocês curtam, lembrem que os grupos de WhatsApp vão ser abertos para estar tirando todas as dúvidas de vocês, então podem ficar calmas que todos os dias os grupos serão abertos, tá? Lembrando que amanhã eu revelo o valor da nossa apostila e também libero para estar fazendo a reserva, tá, gente? Então, prestem atenção, não percam nenhuma videoaula, fique ligada nos recados que a gente deixa lá dentro dos grupos. E uma coisa muito importante, lembre sempre de chamar somente o administrador do grupo de WhatsApp no privado, tá? Não aceite mensagens de outro membro que não seja o administrador do grupo. Para você descobrir se a pessoa é administrador do grupo, basta você ir nas informações do grupo que vai estar lá a listinha de administradores, tá? Se for aquele contato ali que estiver falando contigo, tudo tranquilo. Agora, se for outro contato, já deixa de lado na mesma hora, tá? Ok? Isso é para a segurança de vocês, para que vocês tenham uma experiência incrível e inesquecível aqui nessa nossa semana gratuita de bolos caseiros da vovó. Tem gente do meu canal no YouTube participando, tem meus seguidores do Instagram participando, os membros do meu grupo no Facebook, pessoas que seguem meus perfis no Facebook também estão participando. Então, tem muita gente, a gente está com mais de 200 grupos de WhatsApp, tá? Para este super lançamento do curso gratuito bolos caseiros da vovó, tá, gente? Eu não vou me esticar muito agora, eu já vou dar início à nossa videoaula, já vou começar com uma massa para arrebentar maravilhosa, que vocês, mesmo errando, vão acertar, porque eu só passo receita top para vocês, mesmo nos meus cursos gratuitos, tá ok? Então, vamos começar esse curso? Bom, meninas, aprendi o cabelo, né? Vamos à nossa primeira videoaula dessa semana gratuita bolos caseiros da vovó, este curso gratuito, né? Porque eu vou passar o passo a passo para vocês, de massa, cobertura desses bolos, a decoração que vocês podem fazer por cima, embora eles sejam bolos, né, mais vendidos sem decoração, né? É isso que traz esse nome bolos caseiros da vovó, é a simplicidade destes bolos, tá? Mas, apesar de simples, são eles que nunca saem da moda e são eles que são venda certa para todos os dias da semana e não só em casamentos, aniversários, bolo caseiro, as pessoas comem no café da manhã, no café da tarde, elas comem todos os dias, tá? Então, é uma baita oportunidade de você estar fazendo vendas todos os dias, combinado? Então, vamos lá, eu já estou aqui com a minha patedeira, com os meus ingredientes, tá? A gente vai começar pelo bolo caseiro de ninho com Nutella, maravilhoso, vocês vão amar este bolo. E vamos começar com os ingredientes. Gente, essa minha massa, ela é uma massa bem coringa, uma massa base branca que eu gosto de chamar, tá? Vocês vão poder transformar ela em várias outras massas, tá? Só que as proporções de ingredientes mudam, tá? Então, hoje eu vou passar aqui para vocês a de ninho, tá? Ela é proporcional à receita de ninho, ok? Eu estou aqui com os meus ingredientes, a gente vai utilizar seis ovos pequenos, a gente vai utilizar 420 gramas de farinha de trigo normal, 400 gramas de açúcar refinado, a gente vai utilizar 200 ml de leite ou 200 gramas de creme de leite, você pode usar tanto o leite quanto o creme de leite, tá? Se você quiser uma massa mais grossa, mais pesada e mais também macia na hora de comer, você utiliza o creme de leite, tá? Ele dá uma textura mais linda na massa. Se você não tiver o creme de leite, pode utilizar 200 ml de leite integral normal, tá? A gente vai utilizar também nessa receita uma colher de sopa de fermento, a gente vai utilizar 200 gramas de margarina gelada, se a sua não tiver gelada pode ser em temperatura ambiente, tá? Não tem problema, pode ser com sal ou sem sal. Eu já vou dizer uma coisa que muitas pessoas vão perguntar, posso substituir a margarina por manteiga ou por óleo? Não indico, tá gente? Essa receita é feita com margarina, tá? Por quê? Porque com a margarina ela ainda fica numa textura que vai suportar a geladeira. Se você fizer a receita à base de manteiga, a manteiga quando ela vai para a geladeira, como é que ela fica? Dura. Então, na nossa massa vai ter o mesmo efeito se a gente usar a manteiga. A nossa massa vai ficar mais sensível à temperatura fria, ou seja, se a gente botar ela na geladeira tem chance dela ressecar com muito mais facilidade, tá? Do que com a margarina, ok? Então, é com margarina. Então, vamos colocando os ingredientes. Eu tinha esquecido do ninho também, que a gente vai utilizar nessa receita. Então, vamos começar colocando na batedeira seis ovos. Os ovos em temperatura ambiente, porque o ovo ele estando gelado, ele pode alterar no resultado final da nossa massa. A gente vai colocar as nossas 400 gramas de açúcar refinado. E eu vou pesar aqui junto com vocês agora, as 200 gramas de margarina. Vou colocar aqui. A gente aperta na palavrinha tara, para tirar o peso do utensílio. E agora a gente vai pesar 200 gramas. Eu decidi pesar junto com vocês a margarina, para a gente já saber quantas colheres de sopa vai dar essas 200 gramas. Porque eu sei que muitas pessoas ainda não têm a balança. Então, eu já vou falar em colheres também, que é para vocês não perderem a receita, não terem desculpa de que não vão fazer, porque não tem a balança. E depois, sempre no final da nossa semana gratuita, né? No caso, a gente tem videoaula hoje, a gente tem videoaula amanhã e quarta-feira. Na quinta, eu libero todas as receitas dessa semana escritas em ml, gramas e xícaras para vocês, tá? Então, vamos lá. 200 gramas, vamos ver quantas colheres de sopa vai dar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez. É, podem contar como dez colheres de sopa de margarina, tá? Vai dar 200 gramas de margarina. Então, já fica essa dúvida tirada também, que muitas pessoas vão perguntar. Tá? Então, eu adiciono aqui a minha margarina. Coloquei. Baixei aqui. Agora, a gente vai bater em velocidade alta. Vamos começar baixinha, né? Para não voar para todo lado o açúcar. E depois, vamos aumentando a velocidade até a velocidade alta. E vamos bater até que esses ingredientes dobrem de volume dentro da nossa batedeira, tá? Outra coisa, essa receita não dá para fazer em liquidificador. Durante essa semana, eu vou passar uma receita para vocês também, que dá para fazer no liquidificador. Outra massa base também, para que vocês tenham as duas opções, tá? Para quem tem liquidificador, usa a do liquidificador. Quem tem batedeira, usa a da batedeira. Embora eu prefira essa. Essa é a minha massa preferida. Essa que eu estou ensinando para vocês, tá? A feita na batedeira. Essa daqui não pode ser feita no liquidificador, porque essa primeira parte dela precisa dobrar de volume. E a gente só consegue isso na batedeira planetária, tá? Pode ser também outra batedeira. Tanto a planetária como aquelas antigas que tem os dois garfinhos, tá? Então, vamos lá bater até que dobre de volume e vire um creme fofo e branco. Eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser esse creme depois da gente bater, combinado? Vamos lá. Começa batendo em velocidade baixa. E vamos para a alta até que dobre de volume, tá bom? Já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal. Aqui já deu essa parte. Ó, pessoal. Quero mostrar para vocês como é que fica essa parte que eu falei. Ó, fica um creme branco e fofo. Tá? Ela dobra de volume. E agora, vamos continuar. Vou colocar de volta aqui. Tá? Agora, a gente vai entrar com o leite. Coloquei o leite. E também, vamos acrescentar, já que se trata do nosso bolo caseiro de ninho. A gente vai colocar duas colheres de sopa de leite em pó ninho. Tem que ser ninho, tá? Então, vou colocar uma, duas. Essa massa aqui, eu não vou saborizar ela com essência de baunilha, porque eu quero justamente que ela pegue o gosto do ninho, tá? Que ela fique bem suave mesmo, com o gosto do ninho. Por isso, eu não vou colocar a essência de baunilha, porque a essência de baunilha, ela é muito forte. Então, se eu colocar, ele vai ficar com gosto mais puxado para a essência do que para o ninho, tá? Então, agora que eu coloquei o leite e o ninho, eu vou bater de novo em velocidade média ou alta por uns dois minutos, só para que se misturem esses ingredientes, tá? Feita essa parte, nesse momento da receita, é aquele momento que vocês vão jurar que a receita deu errado. Marrar a tua receita deu errado. Não sei o que eu fiz. Ela fica parecendo que talhou, parece que está talhada a nossa receita. Só que, na verdade, está super certo. Ela é assim mesmo. Ela ficou talhada porque a gente entrou com a margarina gelada, tá bom? Então, é super normal. Então, agora... Deixa eu bater aqui. Porque depois a gente vai trocar de batedor. Lembre-se sempre de manter a bancada de vocês limpinha. Eu sempre falo isso nos meus cursos gratuitos, tá? Então, eu coloquei meu paninho aqui. Agora, é uma parte que a gente vai misturar com a mão. Deixa para lá. Agora, eu estou aqui com a minha farinha. Com a minha colher de sopa aqui, que eu vou colocar o fermento. E vou misturar tudo com o fuê. Fuê é esse batedorzinho aqui, que a gente mistura na mão mesmo a massa, tá? Se você não tiver o fuê, pode ser uma colher grande, qualquer, tá? Então, eu vou começar colocando o meu fermento. Vamos colocar, então, uma colher de sopa de fermento. Fechei o fermento. E vamos começar a adicionar, aos poucos, a nossa farinha, tá? A farinha de trigo normal. Coloquei um pouco. Neste curso gratuito, em especial, eu estou usando esta marca de farinha aqui, ó. Ó. Veneranda, tá bom? Ela é bem conhecida, eu acredito que vai ter em bastante, bastante cidades. Então, vamos lá. E agora, a gente começa a mexer delicadamente, porque esse momento aqui não é de bater, é só de misturar a farinha na nossa massa, tá? E vamos mexendo de fora pra dentro, incorporando a farinha, tá? Essa farinha pra essa receita aqui que eu tô passando pra vocês, não precisa ser perneirada, tá? Então, é uma receita super fácil, que eu quero facilitar a vida de vocês, tá bom? E vamos misturando. De fora pra dentro. Se você quiser utilizar a farinha com fermento, pode também, dá super certo. Eu também super indico. Aí não precisa acrescentar o fermento. Ela é uma massa que fica grossinha, tá? Não é uma massa levinha, molinha. Ela é uma massa pesada. Se ela ficar muito mole, você pode ter certeza que foi ovo demais ou leite demais, tá? Então, ela é uma massa que fica bem pesadinha. Aqui na mão. Porque depois que ela sai do forno, fica muito fofa, tá? Pessoal, voltando aqui. E depois que eu misturei com o meu fuê ou com a colher e a massa ficou bem homogênea e pesada, a gente vai voltar com ela pro liquid... Desculpe, pra batedeira. Então, a gente volta com ela pra batedeira só pra finalizar ela agora, tá? Eu vou usar agora esse batedor, já que a minha massa ficou mais pesada. Mas se você não tiver esse, pode dar continuação com o outro batedor aquele mesmo, tá? Mas como ela fica mais pesadinha, eu prefiro usar esse aqui. E agora a gente vai bater essa massa pra que os ingredientes se misturem perfeitamente por 10 segundos, tá? É só 10 segundos, não vai ter problema nenhum com o fermento, tá? Porque o fermento, ele entra em ação mesmo quando ele vai pro forno e atinge a temperatura de 50 graus. Se 50 graus, a gente só atinge dentro do forno, então ele não vai fazer efeito fora do forno, tá? Então, por 10 segundos em velocidade máxima. Pronto, bati por 10 segundos e agora a gente tem uma massa completamente homogênea. Perfeita, tá? Tá, gente? Deixa eu tirar aqui. Gente, vocês não reparem que eu tô de batedeira nova e eu tô me atrapalhando ainda com ela. Eu ainda tô me acostumando com ela. Não vê a minha cara de boba com essa batedeira? Não vamos desperdiçar nada, lembre-se sempre disso também. Às vezes não tem como, né? Mas tentar é sempre bom, tentar não desperdiçar. Fiz todos os processos de bater. Deixa minha colher aqui que depois eu pego ela. Vou tirar aqui. E vou mostrar pra vocês, com a minha espátula aqui, como é que ficou a nossa massa. Olha que massa espetacular, maravilhosa. Olha que linda. Pesada, cremosa e cheirosa. Tá? Então tá aqui agora. Essa nossa massa, eu como eu gosto dos bolos caseiros mais altinhos, eu vou assar ela nessas duas formas aqui. De 17 por 8, tá? Se você não se importa de ter caseirinhos mais baixos, ela renderia três formas, tá? Tranquilamente. Ou, se você quer dois caseirinhos mais baixos, porém maiores, ela vai render duas formas de 22 centímetros. No caso, eu vou fazer em duas de 17, porque eu quero bem altos caseirinhos, tá? Pessoal, voltando aqui então. Peguei um desmoldante. Que eu vou untar as minhas formas com desmoldante. Se você não conhece o desmoldante, procure aí na sua cidade. Vende qualquer loja de confeitaria, de embalagens. Tem na internet também, eu indico o site da Santo Antônio também. Tem bastante coisa de confeitaria pra você tá comprando com segurança, tá? Então, eu vou utilizar ele pra untar as minhas formas. Mas, você pode untar da nossa maneira tradicional. Que é margarina com farinha ou manteiga com farinha. Aí, fica aquele bem modelo antigo que a nossa vovó fazia em casa. E que fica maravilhoso também, né? Vamos lá. Um pouquinho de longe. Não pode ensopar a forma de desmoldante, porque o desmoldante, ele é gordura. E se a gente coloca demais, essa gordura acaba passando pra nossa massa. E afeta o resultado final. Antes disso, pessoal, eu preciso botar o meu forno pra aquecer, né? Então, eu vou colocar meu forno pra pré-aquecer. Você pode pré-aquecer o seu forno em 180, 200 graus, tá? Não tem problema nenhum. Se o seu forno for muito fraco, pode pré-aquecer ele em temperatura mais alta, tá? Se ele for bem forte, 180 graus. Então, vamos continuando agora. Lembre sempre de pré-aquecer o forno, gente. As formas, geralmente, desses bolos caseiros são altas. Então, a gente precisa de uma temperatura mais elevada pra esse bolo subir. Coloquei. Vamos para a nossa outra forminha. Depois, lá nas receitas escritas, eu vou passar direitinho essas medidas das formas, que vocês podem se confundir depois ou esquecer essa parte que eu falei, quantas formas rende cada massa, tá? Então, não se preocupem que depois a marra passa tudo, tá? Coloquei aqui meu desmoldante e agora eu vou começar a distribuir a minha massa nas minhas forminhas, tá? Vamos lá. É uma receita que não custa caro. Vocês vão calcular depois direitinho e vocês vão ver. Então, eu vou começar a minha distribuição. Ela é uma massa grossa, então a gente tem que ir colocando com a espátula. Não dá pra virar aqui na forma que ela não vai descer. Então, vamos colocando. Colocar na outra também. Depois eu começo a fazer a divisão. Um pouquinho pra cada lado. No olho mesmo que eu vou fazendo. Se você quer ter tamanhos exatamente iguais, o que eu não acho nenhuma necessidade, se tratando de bolos caseiros, tá? Mas você pode, que é utilizando uma balança. Tudo que você quer, peso exato, tudo exato tem que ser na balança, tá? Vamos começar a distribuição de massa. Um pouco pra cá, um pouco pra lá. Gente, eu tô tão feliz com esse curso gratuito. Tava tão, eu acho que eu tava mais ansiosa pra que começasse do que vocês mandando no meu WhatsApp. Uma rara, tô numa ânsia. Chega logo segunda-feira, chega logo, dia 26. Pronto, raspei tudo. Deixei raspadinho aqui. Ó, a pessoa ainda não tem nenhuma prática. Dou uma batidinha aqui. Pra minha massinha se ajeitar. Nada muito. Pronto. Primeira parte, prontinha. Então as minhas duas forminhas cheinhas da nossa massa. Vou levar pro nosso forno pré-aquecido. E lá, essas massas vão ficar por aproximadamente 45, 50 minutos, tá? Principalmente porque eu tô levando duas formas pro meu forno. Então, querendo ou não, um bolo tira um pouco, né, da temperatura do outro. Aí demora um pouquinho mais pra assar do que fosse apenas uma forminha, tá? Porque o ideal é sempre a gente colocar a forma no centro do forno, no meio do forno. Ali é o local perfeito pra um bolo crescer retinho e perfeitamente, tá? Então, eu tô levando duas forminhas, que meu forno é grande. Todo mundo pode, vai perguntar a marca, é a marca Best 60 litros. Pode procurar na internet, tá? É bem, bem, bem... O preço é bem acessível, tá? Pra qualquer pessoa poder tá adquirindo também. Então, eu vou levar minhas duas forminhas pro forno, 45 a 50 minutos. Já volto aqui pra gente dar continuidade pra fazer a nossa cobertura desse nosso bolo caseiro de ninho com a Nutella. Bom, pessoal, vamos lá então a nossa cobertura de ninho enquanto nossos bolinhos estão lá no forno. E o que a gente vai precisar? Leite condensado. Vou utilizar um leite condensado. Pode ser a marca da sua preferência. Eu tô utilizando Moça, mas indico muito também o Itambé. O Piracanjuba também tá muito bom. Tem um preço acessível também. Esses daí, então. Mas, se você tem preferência por outro leite condensado, pode utilizar. Vamos lá. Uma caixinha de leite condensado. A minha panela grossinha é da marca Cava, tá? Muitas pessoas sempre perguntam qual é a marca da minha panela. Vou utilizar duas caixinhas de creme de leite. Pra cobertura de bolos caseiros, eu gosto de utilizar um creme de leite a mais. Mas, também pode ser com apenas um creme de leite sem problema nenhum, tá? Você vai ter apenas uma cobertura mais doce e um pouquinho mais firminha, tá? Mas, pro bolo caseiro, eu acho legal aquele caimento a mais na cobertura, mais molinho. Fica mais interessante. Mas, é uma questão de gosto, tá? Na estética, não vai mudar muito. Então, vamos colocar duas caixinhas de creme de leite e um leite condensado. Eu tô utilizando o creme de leite da marca Piracanjuba. Super indico. Ele é um creme de leite bem firme, tá? Mas, como eu disse, a marca fica muito a critério de vocês, tá? Como é cobertura pra bolo caseiro, não tem muito aquele negócio do ponto, né? A confeiteira tem pânico, né? Desse negócio do ponto do recheio. Porque, se não pega o ponto correto, nossos bolos podem desmoronar. Então, a gente tem meio que um pânico e receio muito dos pontos, né? Mas, se tratando de coberturas para bolos caseiros da vovó, não precisa ter esse pânico, não, tá? Não precisa tirar o sorinho também. Feito isso, agora eu vou colocar ninho. Vou colocar quatro colheres de sopa de ninho. Uma. E vou peneirar, tá, gente? Porque o ninho, ele sempre fica uns gruminhos. Duas. Três. Quatro. Não é aquela colher de sopa de vó. É a de manha, um pouco mais rasa. E vamos aqui peneirar. Como eu estou utilizando uma panela bem grossinha, eu não vou colocar manteiga nem margarina aqui, tá? Se eu estivesse utilizando uma panela mais fininha, eu acrescentaria uma colher de café ou uma colher de sopa de manteiga aqui na minha cobertura, tá? Pra quê? Pra ajudar a evitar de queimar o fundo da minha panela e também pra evitar de queimar o meu recheio, né? Porque a panela mais fininha, a gente corre esse risco. Gente, fica cheio de pedrinha que não se desmancha no ninho. Então, por isso que é importante você estar peneirando. Às vezes vocês não sabem por que que fica cheio de gruminho o seu recheio, mas eu vou dar outro pulo do gato pra vocês nessa cobertura de ninho. Pra quem ainda mesmo assim peneirando, fica com aquele gruminho, a rara não adiantou peneirar. Eu já recebi mensagens assim. O que que eu posso fazer pro meu ninho? Eu quero que ele fique lisinho, que nem fica nos teus vídeos, que nem fica nos vídeos da internet. Você pode pegar, que nem aqui eu coloquei 4 colheres de sopa de ninho, né? Eu colocaria num copo, colocaria um pouquinho de leite integral, acho que uns 50 ml, 100 ml seria suficiente. E misturaria o ninho com aquele leite, com a colher, bem misturado. Mexer, 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 até que ficasse como se fosse o leite puro, totalmente dissolvido. E aí depois acrescentaria aqui no meu recheio. Se o problema era o ninho empelotar, utilizando essa técnica que eu acabei de revelar pra ti, não vai mais ter esse problema, tá? Então se não der certo peneirando, tenta essa segunda alternativa que eu te dei, que eu tenho certeza que vai dar certo. Pode seguir. Ainda tá saindo aqui. Mas aqui só tem gruminho. Vou colocar pra cá. Feito isso, a gente vai deixar o nosso ninho aqui de lado, porque a gente vai utilizar ele ainda lá na decoração do nosso bolo caseiro de ninho com Nutella. E agora a gente vai lá pro meu fogão e vamos ficar misturando em fogo baixo pra médio, até chegar no ponto de cobertura, que é um ponto que chega muito rápido, sem estresse nenhum. Vamos lá? Voltando aqui, pessoal. Já dei uma boa misturada antes de trazer pro fogo, que é pra não voar ninho pra todo lado aqui no meu fogão, tá? Então façam a mesma coisa aí na casa de vocês. E agora a gente vai ficar aqui mexendo em fogo baixo pra médio. Se o seu fogão é muito fraquinho, a boca dele, então pode fazer em fogo médio sempre de sempre, sem medo, tá? Como a gente tá utilizando aqui duas caixinhas de creme de leite, diminui muito também o risco de queimar a nossa cobertura, tá? Então aqui a gente vai ficar agora mexendo. Quero pedir pra você que me siga nas redes sociais, se você não me segue ainda. Assim você não perde mais nenhum curso gratuito meu, que sempre tem cursos gratuitos, tá? Então o meu grupo lá no Facebook é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti, vem aprender comigo. É só você pesquisar lá no Facebook e você vai encontrar o meu grupo. Aí manda uma solicitação que eu te aceito lá no grupo, eu e as minhas moderadoras. Tem também o meu Instagram, que é Mahara Bortolotti Oficial. E também tem outra conta no Instagram, que é Bolos de Sucesso Oficial. Essas duas contas são minhas, tá? Essas daí vocês podem seguir sem medo que vocês também vão estar por dentro dos meus cursos. Tem também o meu canal no YouTube, que é Mahara Bortolotti. Só pesquisar Mahara Bortolotti, você vai me encontrar no YouTube, tá? A gente já tá aí rumo aos 100 mil inscritos. Então pesquisa lá, se inscreve no meu canal. E me ajuda a chegar aí a 100 mil inscritos, pessoal. Agora então a gente vai ficar misturando aqui. Quando tiver chegando no ponto de cobertura, eu volto pra mostrar pra vocês qual é este ponto. Pessoal, retomando aqui, esse aqui, quando começou a borbulhar sem parar, começa a dar aquelas respingadinhas pra fora da panela. Ó, tá grossinho assim, ó. Correndo em fio reto ainda, ó. Fio reto quando você levanta e corre da colher em fio reto, ó. Levantei, correu em fio reto. Esse é o ponto da cobertura, tá? Do nosso bolo caseiro, ok? Então agora eu vou desligar aqui e volto lá pra minha bancada pra terminar essa aula com vocês. Pessoal, retomando aqui então, cobertura pronta do nosso ninho. Vocês viram como ela fica branquinha, lisinha. E ela já deu uma encorpadinha, mas tá muito quente ainda. Então depois que ela esfriar mais, ela vai dar mais uma firmadinha, mas ainda vai ficar naquele ponto perfeito pra cobertura, tá? Então vocês viram, deu uns sete minutinhos e já, no máximo dez minutos, já chega no ponto de cobertura, tá? Utilizando dois creme de leite. Lembrando que essa receita pode ser feita também com creme de leite só. E lembrando que as receitas do nosso curso gratuito são receitas extras pra vocês, a mais, tá? Então agora eu vou tirar da panela e vou colocar em um recipiente. Vou botar mais pra cá. E já vou passar pra um recipiente. Cuidado pra não se queimar. Eu sempre indico passar já logo que fica pronta a cobertura ou o recheio pra um recipiente. Que é porque se ela fica na panela e a panela tá muito quente, corre risco de estar queimando o fundo do nosso recheio só por deixar na panela. Então tirei aqui e deixo o nosso creminho delicioso de ninho aqui, dando uma esfriadinha. Pra depois a gente finalizar o nosso bolo caseiro de ninho. Então vou esperar esfriar um pouquinho e já volto com vocês pra gente finalizar esse bolo caseiro de ninho com nutella. Retomando, pessoal, a nossa videoaula do bolo de ninho com nutella. Vou botar a nossa batedeira mais pra cá pra ela não nos atrapalhar. E olha que lindo que ficaram as nossas massas bases de ninho. Olha que lindo, fica bem altinho, viu? Se você quiser um caseiro, bolo caseiro mais baixo, pode ser naquelas outras formas. Agora eu tô aqui com o meu prato bonito, que eu gosto de colocar em coisas bonitas pra bater as fotos depois. E vou sobrepor o meu prato em cima aqui, tá? Só pra dar um charme. Vou desenformar. Como desmoldante, a facilidade é que o bolo caseiro já sai inteiro assim da forma, ó. Ó. Já tá soltinho aqui, tá? Eu só esperei a forma dar mal uma mornadinha pra eu poder pegar e vou desenformar. Outra coisa importante, o bolo caseiro você pode usar ele assim. Muita gente usa esse lado aqui que é o mais perfeito. Ou você pode utilizar do outro lado. Eu acho que fica mais bolo caseiro da vovó mesmo, utilizando deste lado aqui, tá? E ele fica bem tradicional assim. Olha que lindo. Tá? Vou desenformar o outro aqui. Olha como essa massa é macia, gente. Olha. Ela fica pesada aquela hora que ela tá na batedeira, mas depois de assada. O ideal é até você esperar umas duas, três horas pra poder tá trabalhando com ela, que é pra ela ficar mais firme, tá? Então, eu vou desenformar o outro. Aqui também tá soltinho. Muito cheirosa. Isso que eu não utilizei essência nenhuma. Ó, gente. Linda a nossa massa. Agora a gente vai fazer a decoração. Botar as nossas formas pra cá, deixar aqui no cantinho. Aqui caiu uma casquinha. A gente vai comer depois, né? Né, pessoal? Aqui tá a nossa cobertura de ninho maravilhosa. Aqui com a nossa colher. Vou dar uma misturadinha. Misturadinha no nosso cobertura de ninho. E vou passar por cima. Bolo caseiro não tem frescura. Essa é uma das oitavas maravilhas de se trabalhar com bolo caseiro. Ai, Mahara, eu não vou cuidar da estética do bolo. Não é isso. Apenas não tem aquele cuidado de ser trabalhado com bico, de ter uma quantia exata. É uma coisa mais leve de se trabalhar, mais gostosa. Porque não tem medidas exatas. Então, você vai colocar a cobertura por cima, vai esparramar pra um lado, pro outro, com a própria colher mesmo e deu, tá? Esse é o charme do bolo caseiro. Então, eu vou começar colocando aqui. Eu gosto de colocar com a colher e ir puxando com a colher mesmo. Vou colocando com a bundinha da colher assim em cima. Largo uma bolinha. E depois eu só puxo essa bolinha assim pra baixo. Pego com a bundinha da colher uma quantia. Faço uma bolinha em cima do bolo. E depois com a própria colher eu puxo pra baixo. Aí vai criando tipo desenho de uma florzinha em cima. Ó. E assim a gente vai. Não precisa ser muito desenhado. Por quê? Porque ainda vai vir o ninho polvilhado por cima e mais a Nutella. Então, essas gostosuras todas é que vão chamar a atenção. Não é a decoração em si. E aqui eu vou, né? Colocando o nosso ninho. Louca de vontade de comer. Gente, lembrando que essa parte de cobrir, decorar é muito pessoal de cada um. Vocês podem arranjar um jeito que seja particular de vocês de fazer essa parte da decoração. Eu, particularmente, gosto assim mais rústico, sabe? Agora vamos pro próximo. Se vocês quiserem também podem completar o folhinho com Nutella ou com ninho também. Tá? Fica a critério. Vamos para o outro. Voltando aqui, pessoal. Coloquei a cobertura em cima dos nossos dois bolos caseiros de ninho. E ainda sobrou uma quantidade bem boa para fazer mais um terceiro bolo. Ou seja, essa massa renderia três formas para bolos caseiros um pouco mais baixinho. E a nossa receita de recheio também ia render três bolos, tá? Então, dá para cobrir mais um, tá? Vou deixar aqui de ladinho. E agora a gente vai utilizar a estrelinha, né? Deste bolo, que é a própria Nutella, tá? Gente, não façam mistura para criar Nutella. Bolo de ninho com Nutella tem que ter Nutella mesmo, tá? Então, agora eu vou abrir aqui. Vou colocar aqui porque eu quero esquentar um pouquinho essa Nutella para poder fazer os risquinhos por cima que eu quero fazer, tá? Então, eu vou pegar aqui minha espátula pequenininha e vou pegar aqui uma quantia de Nutella. Olha que linda. Vou colocar aqui no meu refratalhozinho. Gente, tem gente que não dá bola para os detalhes. Que nem, ah, é só para botar uns fiozinhos em cima. Os detalhes é que fidelizam os nossos clientes. É nos detalhes que a gente ganha os clientes, tá? Então, seja um profissional que se preocupa com os detalhes. Assim, você vai ganhar muitos clientes. Tirei uma quantidade mais ou menos. E vou aquecer no micro-ondas por 30 segundos mais ou menos para que ela fique mais molinha e eu consiga trabalhar com ela aqui em cima dos meus bolos, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, aqueci a minha Nutella. Ela ficou numa textura agora perfeita, ó. Para mim, está trabalhando para colocar por cima. E como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um copo. Pode ser qualquer copo que você tem em casa. Eu vou usar o meu medidor aqui mais velhinho, mais surrado, porque ele é maior. Uma manga de confeitar, fechadinha, ainda não cortei. Vou colocar aqui dentro para ficar mais fácil de estar colocando a Nutella, tá? Vou virar as pontas aqui. Esse manguinho aqui é bem pequenininho. É ruim de virar as pontinhas dela. Então, virei aqui as pontinhas. Só para colocar aqui no meu copo. E vou colocar a Nutella aqui dentro, tá? Coloquei a Nutella daquele jeito que ela está no pote ali, naquele ponto dela normal. Não dá para trabalhar assim como eu quero fazer em cima do bolo, tá? Dá para trabalhar só com o bico com ela naquele ponto ali. Enchi meu saco, agora sim eu tiro daqui, viro as pontinhas e aqui dentro eu tenho a Nutella. Bem na temperatura que eu quero para trabalhar. Agora eu venho e corto uma pontinha aqui bem fininha para fazer os fiozinhos de Nutella. Vou fazer um fiozinho mais grossinho. Cortei a pontinha. Deixo aqui, vou puxar para cá e vou fazendo. Não vou fazer circular, vou fazer um fiozinho aqui, outro fiozinho aqui, outro fiozinho aqui. A maneira que você vai decorar com a Nutella é particular sua, tá? Você pode fazer um círculo de dentro para fora, finalizar. Vou fazer uma com o círculo e outra com os fiozinhos, então, tá? Vou apertar aqui a Nutella e vou fazendo os fiozinhos. Não tem problema que pegou no prato, que vai pegar na embalagem. Nutella é aquilo, né? Ela é linda de qualquer maneira, escorrendo. De preferência com bastante quantidade. As pessoas gostam de fartura. Tudo que tem Nutella, bomba nas redes sociais, gente. Tenham isso em mente. Então, é interessante vocês utilizarem ela nos bolos de vocês, sejam caseiros ou não. Fazer mais um fiozinho aqui na ponta. Mais um aqui. Coloquei um aqui. Agora, eu vou fazer o redondinho nesse outro aqui. Agora, esse daqui é o círculo de dentro para fora. Coloquei um aqui. Coloquei um aqui. Não desperdicem a Nutella. Para que sobrar vocês guardem de volta. Porque ela vai voltar para a temperatura normal dela. Nutella é muito cara para desperdiçar. E para bolo caseirinho assim com Nutella em cima. Um potão desse de Nutella. Vai render muito bolo caseiro. Viu gente? Então vale a pena fazer esse investimento. Para estar atraindo mais clientes. Então fez um com círculo. Em cima. Ó. Bem de pertinho. E um com os risquinhos. Ó. Os dois ficam uma delícia. Lindos de olhar. É aqueles bolos que você pode fazer a foto deles dois juntos assim. Bem de pertinho. E postar nas redes sociais. É impossível que não chova. A gente já querendo saber o preço. Se você faz. Se você tem de pronta entrega. É certo tá gente? Então a nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não percam nenhuma videoaula. E muito importante. O recado que eu tenho para dar no final agora. Não percam. Amanhã a nossa videoaula. Tá? A nossa próxima videoaula que é o nosso bolo caseiro de churros. Vou ensinar a massa incrível para vocês. E a cobertura perfeita para o bolo de churros. Tá? E também na nossa próxima videoaula. Eu vou estar revelando o valor da nossa apostila de bolos caseiros da vovó. Com a rara bortolote. E também vou estar liberando para você fazer a sua reserva. Lembrando que as vagas são limitadíssimas. Tá? Não vão ser muitas unidades. Porque depois a gente tem que estar dando suporte para todo mundo. Né? O pessoal tem muita dúvida. Então a gente não pode vender muitas apostilas. Porque senão depois a gente não pode dar um suporte de qualidade para as nossas alunas. Tá? Então eu fico por aqui. Não perde a nossa próxima videoaula. Lembra de deixar um feedback lá no grupo de Whats. Quando for aberto para as dúvidas. Do que você está achando das nossas videoaulas. Se gostou dessa receita que eu passei para vocês hoje. Se foi válido para vocês. Compartilhe com as amigas também se puder. Avisem dos nossos cursos gratuitos. E me siga nas redes sociais. Um grande beijo para você. E até a nossa próxima videoaula. Eu termino a aula mostrando os bolos de pertinho.